Fala, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Espero tudo tranquilo. Por aqui é tudo lindo, né? Daquele jeito, nessa situação pandêmica que a gente está atravessando. Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Todo dia aqui vou comentando esse 2020 barra 2021 que a gente vem atravessando aí desde março do ano passado. Também dando dicas de discos, filmes, livros, sérios, que é o caso hoje, eu vou falar de um disco, o melhor disco de 2021 até agora. E também terei um convidado para fazer isso. Será que é uma regra? Será que eu vou fazer isso toda semana? E o convidado também tem uma história aí que eu vou contar sobre esse convidado. Alguns de vocês já conhecem, né? Mas vamos lá, se você está chegando agora, assina o meu canal e aperta o sininho. Todo dia tem pelo menos dois vídeos aqui, o Climatias e um segundo vídeo. E esse segundo vídeo são programas semanais ou quinzenais que eu faço por aqui. Vou contar qual programa que eu abri hoje, se você já assinou o meu canal e apertou o sininho, já sabe qual é e vou falar qual é o programa que eu abro amanhã. Lembrando que além de pedir para assinar, apertar o sininho e também curtir o vídeo, caso você curta, ajuda a espalhar e comenta aí também, se você ouviu, diz o que a gente vai falar. Eu também estou no Apoia-se, então se você está gostando desse meu trabalho aqui, peço-lhe que encarecidamente possa contribuir com a minha renda no apoia.se barra trabalho sujo, que todo sábado ou domingo, dependendo da categoria que você escolher, você recebe aí uma lista com toda a programação desses programas semanais ou quinzenais que eu faço. Então, sábado ou domingo, você tem ali toda a programação até a semana seguinte, tirando o Climatias, esse que eu gravo diariamente. Isso aí não dá para antecipar. Vou chamar agora aqui meu convidado de hoje, meu grande brother, Danilo Cabral. Danilo, vocês devem lembrar aí do papo que eu tive com ele no primeiro Vários Artistas. Fala, senhor Danilo, como é que estão as coisas por aí? E aí, Matias, tudo bem? Tudo bem dentro do possível, aquele tudo bem retórico, porque está tudo uma merda, mas pelo menos a porta para dentro a gente consegue administrar. E por aí? Exatamente. Tudo certo por aí? Ah, macho. Então, te chamei hoje para falar sobre Sound Ancestors. Que escassa, não é, Matias? Melhor disso 2021 até agora. Tem alguns concorrentes ali, mas quando esse disco foi anunciado, já ficou essa expectativa. Caralho! E eu estou falando de um cara que chama Mad Lib, que é o pseudônimo do Otis Jackson Jr., um dos principais produtores da atualidade, não só produtor de hip-hop, né? Apesar da base dele vir do hip-hop, ele está ali junto do Dila e uma série de outros produtores, o Jay Shedder, aquela coisa da Costa Oeste, norte-americana. Isso. Mas ele vai, aos poucos, evoluindo. E ele tem uma parada, né? Que eu queria até que você falasse um pouco disso, antes da gente falar do disco em si, que é, quando esse disco foi anunciado, ele foi anunciado como sendo um disco do Mad Lib, né? Quão raro é um disco do Mad Lib, que é um cara que lança o quê? Três ou quatro dias por ano? Pois é. Nunca com o nome dele, né? Nunca assinando com o nome dele, né? Total. Ele tem inúmeros, inúmeros alias, né? Ele tem vários nomes, inclusive assina com muitos nomes, com nomes diferentes, mas é o primeiro que ele leva o nome dele mesmo, né? Exato. E muita gente, assim como quando foi anunciado a parceria dele com o Portet, muita gente achou que era um disco conjunto dos dois, né? Que é uma tradição do próprio Mad Lib, né? O Mad Lib sempre tem isso, assim. Dá até para dividir em três categorias de discos do Mad Lib. São os projetos que ele inventa, aí ele inventa nome de banda, e ele toca muita coisa também, né? Para mim, o melhor de tudo é o ESD's New Quinted, cara. New Quinted. Nossa senhora, o que é isso, né? Isso é demais, né? Diz que quando saiu que é 2004, assim, ninguém entendeu como, assim, que disco é esse. E ele vai criando esses nomes de bandas fictícias, misturando coisas que ele toca com coisas que ele sampleia. Aí tem a outra categoria, que são os projetos com rappers, né? Ele sempre chama alguns rappers para fazer essa colaboração. Então, talvez, o exemplo mais popular e bem-sucedido é o Mad Villain, né? Que ele compôs ao lado do recém-falecido MF Doom, que, inclusive, está sampleado nesse disco novo, né? E, recentemente, o Fred Gibbs, né? Esses discos que ele fez com o Fred Gibbs são incríveis. Não, e ainda tem uma outra categoria, que é aquela coisa que ele pega assim, ah, vamos falar da África, vamos falar do Brasil, como se fossem umas coletâneas, assim, que ele vai juntando coisas que ele pesquisa junto com coisas que ele vai tocando, né? Exato. E tem uma outra ainda, outro lado dele ainda, que é o Quasimodo, né? Que é ele... A base é dele e é ele rimando com o Pete lá em cima, né? Então, a voz dele fica irreconhecível. Então, ele fala que o Quasimodo é um ET maconheiro, né? Pode querer. É ele, ET maconheiro. Então, é bem isso, né? Pode querer. Mas o Barato Medlib é a quantidade de coisas que ele produz. É impressionante. Ele, literalmente, ele fica o dia... Dizem que ele não tem celular, né? Para começar. Ele não tem celular. Você sempre fala com ele, você tem que falar no celular da esposa dele. E ele fica o dia inteiro ouvindo música, fumando maconha e fazendo beat. É isso. A vida dele é isso. E ele produz muita coisa. Uma coisa atrás da outra, né? E acho que o grande barato desse disco que saiu esse ano, que saiu agora, é alguém teve a moral de pegar esse universo gigantesco de produção do Medlib e falar, não, espera aí, vem cá. Eu vou fazer uma curadoria, vou arranjar, vou ver que beat é mais legal do que o outro, vou dar uma polida na coisa toda. Alguém teve a moral de fazer isso e nada mais nada menos do que o Fortet, né? Kieran Hiddermann, que é um dos maiores produtores de barriga eletrônica hoje. Conta. Exato. Colecionador de disco, né? Diz a lenda que eles se ligaram por causa disso, né? Pelo colecionismo de disco. Vinilfilia. E aí, o que aconteceu? Ao longo de dois anos, dois anos, o Medlib foi mandando beat, sample, recorte, ele mandava... E coisas que ele tocava também, né? Samples dele também, né? Exato. Ele tocava e ele mesmo sampleava ele mesmo, né? Porque ele sequenciava de um jeito diferente, enfim. E aí o Fortet... E aí o Fortet... Não, porque o Fortet fez isso durante os voos, né? Ele comenta que ele editou esse disco indo de cidade para outra, que é outro compulsivo também. Só agora, no ano passado, ele lançou três discos, né? O cara não para. Ele está sempre remixando. Tem dois remixes dele do ano passado. Fez um tema Impala. Putz, cara, não dá, né, cara? Não dá, é impressionante. E aí você imagina que o processo... Diz que ele recebeu, né? Vi em algumas entrevistas do Fortet, diz que ele recebeu quase 350 bits diferentes. Imagina. Então, em dois anos, isso está mais ou menos, tipo... Dia sim, dia não, você recebeu um beat do Medlib, sabe, cara? Total. É foda. Total. Mas ele fez essa penílio. O disco é redondasso, né, cara? É. Ele conseguiu tirar disso tudo sei lá, 20 faixas, é isso que tem? Acho que é isso. Não lembro de cabeça agora. Mas ele é mais ou menos isso, né? Tem faixas maiores, faixas menores, como é normal, né? E ele conseguiu tirar, assim, um espectro gigantesco do que é o Medlib, né? Total. Então você pega, por exemplo, você pega coisas completamente... Puro boom bap, né? Hip hop. Batida de hip hop mesmo. clássica. Aí você pega umas batidas meio sombrias, né? Que estão aparentemente fora do tom, umas coisas estranhas, assim, uns samples estranhos, que é outro universo dele. E você pega, por exemplo, tem música, eu não me lembro o nome da música agora, de cabeça, que ele sampleia... É um sample super batido, assim, Think, da Lynn Collins. É super batido. Todo mundo usou esse sample. E ele sampliou, só que ele sampliou de uma parte diferente da música. Você, obviamente, reconhece a música. Ele sampliou uma parte diferente, de um jeito diferente. Então, ou seja, ele pega uma coisa que é super comum, que todo mundo usa, que é a música da Lynn Collins, e passa... E cria uma música que ninguém criou até então, sabe? Eu acho que esse é o tipo de gênio do Medlib. Não são as mesmas coisas, mas de um jeito diferente. Essa descrição que você fez, ela é muito precisa, porque é justamente por isso que eu estou trazendo esse disco aqui. Não é sempre que eu comento disso do Medlib, porque o cara não para de lançar coisa. Então, não é uma coisa de passo. Se eu for, tem que criar ali uma editoria Medlib para conseguir acompanhar o cara. Mas esse disco, ele tem uma característica diferente dos outros, que apesar de... Para o ouvinte mais casual, a pessoa que está ali caçando hit, querendo ouvir uma música e tal, eventualmente pode estranhar, ele é um disco mais fácil. E ele tem isso que você comentou. É quase como se fosse uma coletânea. Um greatest hit do Medlib, só que nenhum hit é conhecido. São só músicas novas. Então, são as melhores faces do Medlib. São vários cartõezinhos de visita dele, sabe? Tem vários, né? Pela quantidade de facetas que ele tem, exatamente por isso, né? E aí o Fortet fez esse pente fino e apresenta muito bem. Então, eu estou recomendando esse disco aqui, não só como um grande disco do ano, mas também como uma porta de entrada para o trabalho do Medlib. Até para entender esse outro tipo de produção. Porque a gente trabalha com essa coisa, o produtor está num lugar ali entre o Quincy Jones, o George Martin, o Butch Vig, que é o cara que pega ali o artista e dá aquela encorpada no som. E, na paralela, você tem o produtor de hip-hop, que é o cara que faz beat, que fica também encorpando o som, trabalha com MC e tal. Mas, aparentemente, são dois trabalhos diferentes, né? Apesar do nome ser o mesmo, né? Parece que um está mais no estúdio e o outro está mais ali nos vinis ou mesmo usando equipamento eletrônico. E o Medlib é a fusão desses dois trabalhos, não só, né? Aí você tem toda uma geração de produtores que se encaixam nisso, né? Isso não é de hoje. Pelo menos uns 30 anos, você vai pegar o Dr. Dre, é exatamente isso, né? O cara está nesse mesmo lugar. Mas ele tem essa coisa... E você soma tudo isso. A tudo isso que você falou, você soma mais um cara que também é tudo isso que você falou, que é o Fortet. Ele também é tudo isso que você falou. É a mesma coisa do Medlib, sabe? Ele tem essa coisa de... ele produzir o disco dos outros ou remixar a música dos outros e também fazer a própria música, ser produtor, como tocar os sintetizadores... E sempre trabalha com colaboração, né? Há pouco ele lançou um disco com o Caribu, sabe? Exato. É um cara que está ali... Isso. E os dois também têm outra característica. Os dois não têm gênero musical, né? Apesar de a gente poder colocar o Medlib na caixinha do hip-hop e o Fortet na caixinha do eletrônico, cara, eles estão se ampliando coisas do começo do século passado, estão se ampliando o som da rua, estão se ampliando meme, barulho de meme, tipo rock and roll, jazz antigo, coisa muito manjada, coisa muito obscura. São dois dos maiores produtores de hoje e têm essa apresentação desse trabalho que, como a gente estava comentando no começo, leva o nome do Medlib. E ainda tem o pezinho no Brasil, né? Sim, isso que eu queria falar com você. E aí? É, pois é, tem uma música... Além de ter uma... Antes, né? Não, diga, diga. Ah, tá. Porque o Medlib... A ligação do Medlib com o Brasil não é de hoje, né? Sim, sim. É uma coisa mais antiga. Na verdade... Parece que até você conheceu ele, né? É, eu pude conhecer. Quando teve a Red Bull Music Academy aqui em São Paulo, acho que em 2002 ou 2003, ele foi um dos convidados. Vários de jazz gringos vieram para cá e ele foi um dos convidados e eu fui lá cobrir, né? E consegui conversar com um monte de gente, com o Cut Chemist, com o Babu, enfim, um monte... Até os bateristas, que era o lançamento daquele projeto Keeping Time, do Brian Cross, que misturava DJs da Califórnia com bateristas clássicos de jazz. Ele estava fazendo a versão brasileira, que era o Brazilian Time, que ele juntava os DJs brasileiros. Tio Nantes, Zé Gonzalez, com os bateristas brasileiros, João Paraíba, Mamão e o Isto das Neves, né? Tipo, um conto. Você foi no show? Você foi? Hã? Você foi no show, não? Fui. Foi ali na... Cardeal, né? É, exato. Como me lembro o nome daquele lugar? Urbano. Urbano, exato. Urbano, urbano. Urbano. E eu estava ali entrevistando todo mundo. O evento durou umas duas semanas. Foi numa casa perto do Parque de Birapuera. E o tempo todo eu querendo chegar no Medlib. Sacava que era ele. E ele... Eu virei para ele. Olha, eu sou jornalista. Queria te entrevistar. Ele deu uma desculpa qualquer. E toda hora que eu chegava perto, num lugar, ele me via, ele sumia. Caralho, lá vem aquele cara me entrevistar de novo. Aí teve uma hora que eu subi uma escada. Ele estava encostado assim. Eu falei, bicho, vamos conversar? Eu não vou gravar. Eu não vou dar entrevista, não. Tá bom? Aí a gente conversou e tal. Ele falou, beleza. A gente ficou falando de música, de música brasileira, que ele já conhecia faz tempo e tal. No fim, até... Aí eu cheguei, cara, é isso. Eu não vou contar. Eu não vou ficar enchendo o teu saco. Aquele saco que eu não estava ali só para... Entrevistei o Medlib. E aí ele topou. Beleza, pode falar aí. Mas também não me ponho falando muito como se eu fosse uma pessoa muito falante. E ele realmente não é muito falante. Ele é muito na dele. E à medida que eu ia cutucando, ele ia soltando. Aí, sei lá, 15 minutos de conversa, ele já estava conversando numa boa. Mas é um cara que tem essa guarda levantada o tempo todo. E aí, de uma hora para outra, nesse disco novo, tem uma música chamada For Quarta B. Na hora que apareceu, ele falou assim, como assim? E é uma música que ele fez, ele e o Fortete fizeram, em homenagem ao Quarta B, grupo instrumental de jazz aqui de São Paulo. não acreditava, um dos melhores shows que eu já vi ultimamente. E está lá, né? Você ouve a música e... Tá, entendi a referência dele. Quarta B tem todo um trabalho voltado para a música brasileira tradicional, mais popular, mais antiga. Especificamente, eles acabaram de lançar um disco ótimo, uns dois anos, em cima do trabalho do Dorival, que não é especificamente fazer versões, né? Mas eles são todos os quatro... Eu gosto de falar as quatro, né? Porque, apesar de ter um cara, que é o Chicão, tem três minas, né? Então, as integrantes do Quarta B, todas elas têm formação erudita e o trabalho é justamente pegar esses cânones na música brasileira e dissecar cirurgicamente, só que devolver isso de outra forma. E aí você escuta essa música para o Quarta B, o cara sintonizou muito bem, né? É, o... Ele entrevista recente, né? rara e recente do Mad Libby para o New York Times, ele fala que... Bom, você imagina a quantidade de projetos que ele deve ter engavetado lá, né? Imagina. Dois deles ele cita. Ele cita um que é um disco com músicos brasileiros, mas não dá mais detalhes que músicos são esses, e um disco de indie rock com Thundercat. É o Argon dele. Assim, pois é. Mas ninguém bota fé que algum dia alguém vai ouvir isso, sabe? Porque deve ser mais um desses projetos que ele engaveta lá e não solta, enfim. Mas do mesmo jeito que ele engaveta... Mas esse é o mundo do Mad Libby, né? Pois é, ele engaveta o negócio de 2008, e chega em 2017 e ele está aqui. Ah, não sei. Muito foda. Nisso eu comparo... Você que falou recentemente, eu comparo... Eu imagino que seja assim, né? O universo de beats dele seja que nem o arquivo do Zappa no começo do documentário que você até citou aqui. Total, total. Você imagina. Deve ser a mesma coisa em termos de disquete, em termos de HD, sabe? Deve ser a mesma coisa, sabe? Não, sabe o que deve ser pior de tudo? Além dessa questão, porque o Zappa, por um lado, ele era super metódico. Então, estava tudo catalogado de uma forma que qualquer pessoa que entrasse ali sabia, não, isso aqui é do Tauano até Tauano. Imagina a organização do Mad Libby. Pois é. Música 1, música 2, música 3. É, deve ser só a hashtag, né? Hashtag 1, hashtag 2, hashtag beat. Total, inventando o nome, né? Mas é isso aí. Pirando as frases gigantes para batizar um beat. É, é. E, Danilo, eu ia falar assim, porque eu estou fazendo agora, chamando colaboradores correspondentes, por assim dizer, aqui no Climatias, né? Para não fazer o Climatias sozinho. E até então, eu só chamei pessoas que têm programas comigo, né? Que estão aqui no meu canal com alguma frequência. Você veio já como convidado da primeira fase do Climatias, logo ali no começo da pandemia, acho que abril, maio ainda, participou do primeiro Vários Artistas, que é o programa que eu tenho para conversar sobre música, junto com o Luiz Pató, e o Danilo, para quem não sabe, faz as noites de trabalho sujo comigo, que esse ano completam 10 anos, né? Como é que a gente vai comemorar isso, eu não sei, mas já dá para dar um teaser aí que, a partir de sábado, temos um novo programa aqui, com a presença do Danilo Cabral, e não só dele. Só deixar no ar isso aí. Foi divertidíssimo fazer. E vamos lá, né? Danilo, queria agradecer aí a tua participação, sempre um prazer falar contigo. Sábado, aluncio aí, e, pô, aumenta o som desse Mad Liga, né? Vamos em frente, bicho. Valeu, velho. Abraço, fica bem aí. Valeu, Matheus. Até já. É isso. Sábado tem programa novo. Um programa que vai alternar justamente com vários artistas. Vai saber. Então, é isso. Antes de encerrar o Climatias, lembrando que hoje, mais cedo, eu abri mais um Rádio Trabalho Sujo, segundo programa, também está no Dub Lab, e aí a diferença é, o Rádio Trabalho Sujo é o programa que eu gravo aqui para o meu canal no YouTube, a versão bruta. Então, eu vou lá, preparo o material e leio de uma vez. No Dub Lab, se você tem alguma rádio online, ou mesmo uma rádio mesmo, queira negociar isso, entre em contato, porque a minha ideia é espalhar isso pelas ondas do rádio do Brasil. Essa versão que tem só em áudio, além de ter o meu áudio editado, eu tiro todos os... E, eventualmente, eu conserto alguns eventuais esquecimentos e tal, mas um ou outro eu acabo deixando. Eu também tenho música, então dá para você ouvir, não só as músicas que eu faço referência, no caso do New Order, como também tem música durante a minha narração, que não pode fazer aqui no YouTube. Quer dizer, eu posso, mas com o risco de gongarem o programa daqui. Esse programa já está no ar, se você assinou o meu canal e apertou o sininho, está lá. E amanhã, quinta-feira, dia de falar de jornalismo e música, jornalismo arte, vamos para o Rio Grande do Sul, falar com o grande Marcelo Ferla, velho compadre de outros carnavais, ele que passou pela Rádio Ipanema, clássica rádio lá de Porto Alegre, também teve um espaço, um tempão, na Zero Hora, foi um dos integrantes da revista Frente, quem lembra da revista Frente ali no começo do século? E faz vários projetos, passou pela Rádio Oi, enfim, tem várias e outras coisas que ele está armando aí. A gente conversa sobre o que está acontecendo com o jornalismo que cobre música hoje, ao mesmo tempo em que a gente passa a trajetória desse grande camarada. Aperta aí a assinatura e o sininho, que assim que esse programa estiver no ar, você vai receber a notificação e apoia aí, porra, apoia.se barra trabalho sujo. Quer que eu continue fazendo isso aqui ou quer que eu pegue um monte de outros frilas para conseguir pagar as contas? É isso. Encerrando, então, mais um Climatias e amanhã, né, estou aí de novo.